Galdino do Vale Filho tem grande representatividade em Nova Friburgo. Como parlamentar, lutou para a chegada da energia elétrica na cidade no início do século XX. Galdino do Vale Filho foi um médico de uma família de sumidouro que veio para Friburgo. E no início do século XX ele se destacou como um político de oposição ao grupo que dominava a Câmara Municipal na época. Na oposição a esse grupo ele propôs que Friburgo adotasse uma política mais voltada para um progresso com a instalação de indústrias. Então ele faz a proposta de que a Câmara Municipal passasse a concessão de energia elétrica para o grupo ARP que tinha interesse e estava efetivamente já com o propósito de instalar a indústria, a fábrica de rendas ARP, que foi a primeira que se instalou em Friburgo. Foi uma grande luta, uma batalha, porque a Câmara não queria fazer essa concessão, que era uma condição para a indústria se instalar. E com isso ele faz toda uma campanha pelo seu jornal, o Jornal à Paz. E isso redunda até numa grande manifestação de rua, num quebra-quebra, na noite do quebra-lampiões em maio de 1911. E a partir desse momento a Câmara volta atrás e faz a concessão e aí começa o processo de industrialização de Friburgo. Mas o que ele representa para o cenário nacional? Galdino foi o criador do Dia da Criança. O projeto de lei data de 1920, mas o decreto só foi instituído quatro anos depois, em 5 de novembro de 1924, pelo então presidente Arthur Bernardes. Inicialmente a lei não pegou e só a partir de 1960, após famosos fabricantes de brinquedos iniciarem campanhas publicitárias alusivas à data, é que o Dia da Criança passou a ter mais importância. O feriado só foi instituído a partir de 1980, após, no mesmo dia, passar a ser comemorado o Dia de Aparecida, considerada pelos católicos a padroeira do Brasil. A data foi escolhida para homenagear as crianças, já que para o catolicismo, a santa representa Maria, que segundo a Bíblia, é a mãe do menino Jesus. Hoje, 12 de outubro, é bastante comemorado pelos brasileiros. A data tornou-se importante também para o comércio, que aproveita o momento para aquecer as vendas. Quanto a Galdino, talvez ele nem imaginasse a repercussão da data nos dias de hoje. Em memória ao político, uma das principais avenidas de Nova Friburgo leva o nome do deputado. No mesmo local fica a casa onde morou. Já na Praça Demerval Barbosa Moreira, o busto ajuda a preservar a história do parlamentar na cidade.